Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson. Seja bem-vindo a mais uma oração. Nesta madrugada, eu quero estar orando, apresentando a sua vida a Deus. E Deus vai te visitar. Deus vai ser sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, toda perseguição, tudo que está dando errado, você que está sofrendo em sua família, você que está recebendo setas e dados inflamados em sua casa, você que o seu casamento não anda indo bem. Em nome do Senhor Jesus, toda atrapalhação, toda perseguição vai cair por terra. Deus vai cuidar de você. Deus vai passar com o teu poder sobre a tua vida. Deus, Ele é sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Mateus capítulo de número 10, a partir do versículo de número 20 e 9, que diz... Assim, não se vende dois passarinhos por um sentimento, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Deus, amém e amém. Nesta passagem, o Senhor é salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo para os seus filhos que nós valemos muito mais do que os passarinhos. Deus, que Deus, Ele está dizendo que o passarinho tem um valor. Ele diz também que nenhum dos passarinhos cairá em terra sem a vontade, sem a permissão de Deus. E ele fecha falando, dizendo que até mesmo os cabelos das nossas cabeças são todos contados. Que nós temos valor para Deus. Que nós somos especiais para Deus. Você é uma pessoa que Deus cuida. Você é uma pessoa que até mesmo o fio de cabelo sobre a tua cabeça, Deus está cuidando. Você é valoroso para Deus. Você é uma pessoa valorosa para Deus. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele te visita. Deus, Ele atende as suas petições. Deus, Ele visita você nesta madrugada, no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Você que acha ou pensa que Deus não está olhando pela sua vida. Que Deus não está sabendo dos seus problemas. Deus, Ele sabe das suas dificuldades. Deus, Ele sabe dos seus problemas. Mas nada vai acontecer sobre a tua vida que Deus não permita. Você tem que simplesmente orar, buscar a Deus, repreender o mal que está assolando a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças. E Deus vai atender a sua petição, o seu pedido de oração. Deus vai tirar todo o mal, tudo que tem que ter perseguido. Todo tipo de maldade sobre a tua vida vai sair no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Amigo, soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Pai, que te busca nesta madrugada. Esta pessoa, Deus, que está sofrendo ataques sobre a tua vida. Esta pessoa, Pai, que não sabe mais o que fazer. Esta pessoa, Deus, que está vendo a sua casa sendo destruída. É só perseguição sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, tudo mal, tudo que assola o casamento, a vida desta pessoa, vai saindo agora. Você que se levanta para trazer perturbação sobre a vida desta pessoa. Eu te repreendo, vai embora. Sai no poder e autoridade do nome santo, poderoso, do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus vai passando com teu poder. Vai passando, Pai, com tu unção. Vai tirando, Deus, todo mal, toda afronta do inimigo sobre a vida desta pessoa. Pai, vai visitando, Deus, o casamento. Vai visitando, Pai, a casa desta pessoa. Vai trazendo paz sobre a vida dela. Vai trazendo, Pai, restauração sobre a vida desta pessoa. Que ora, que busca juntamente comigo. Deus, nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Nós sabemos, Deus, na palavra de hoje, que o Senhor cuida até mesmo do fio de cabelo que é insignificante. Pai, que o Senhor Deus abençoe poderosamente. E o Senhor Deus vai tirando todo impedimento das finanças. Vai tirando, Pai, todo mal sobre a vida que assola, que atrapalha. Em nome do Senhor Jesus. Pai, vai tirando, Deus, toda insônia, todo mal, todo tipo de medo sobre a vida desta pessoa. Que tem trazido perturbações. Vai saindo agora. Vai batendo e tirada. Sai em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor derrame, Deus, do teu poder da atunção. Que o Senhor Deus faça, Pai, com que esta pessoa seja feliz. Que o Senhor Deus vai tirando a atrapalhação de todas as áreas da vida desta pessoa. Esta pessoa, Deus, que hoje se encontra, Pai, com perturbação. Esta pessoa que anda nervosa. Esta pessoa que anda perdendo, Pai, a paciência. Que o Senhor Deus traga tranquilidade. Que o Senhor Deus traga a tua paz. Que o Senhor Deus restaure a alegria na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus visita a cada pedido de oração aqui nos comentários. A cada pessoa apresentada, Deus, aqui nos comentários. Que o Senhor Deus vai passando com teu poder. Que o Senhor, Pai, vai passando, Deus, com tu unção sobre a vida de cada homem, de cada mulher que está aqui nos comentários. Que o Senhor Deus derrame do teu poder. Que o Senhor Deus traga a paz sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor restaure a família dela. Que o Senhor restaure as finanças desta pessoa. Pai, vai visitando, Deus, o doente. Vai visitando, Deus, o enfermo. Que o Senhor Deus traga a cura. Todo mal, toda doença. Eu repreendo agora. Vai saindo deste homem. Vai saindo desta mulher. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus vai dando libertação para esta pessoa aqui nos comentários. Esta pessoa, Deus, que precisa de libertação na área. Libertação de pomba gira. Esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de libertação dos vícios. Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira, Pai, todo mal, todo vício. Todo tipo de libertação que esta pessoa precisa aqui nos comentários. Que o Senhor vai repreendendo, Pai, todo mal. Todo tipo de feitiçaria. Todo tipo de amarração feita para esta pessoa aqui nos comentários. Vai saindo agora. Bate em retirada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor derrame da Tua paz. Que o Senhor Deus derrame nesta madrugada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor tire, Pai, toda insônia. Todo tipo de pensamento ruim da cabeça desta pessoa. Para que ela tenha uma madrugada de paz. Uma madrugada de bênção. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos. E já te agradecemos nesta madrugada. Amém e amém. Deus te visitou nesta madrugada. Até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça são todos contados por Deus. Você é importante. Você é especial para Deus. Somente Deus te valoriza. Somente Deus dá valor sobre a Tua vida. Busque ao Senhor e você vai ver a transformação que a sua vida vai ter em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.